Lá no galinheiro Estava eu Certa manhã Quando vi chegar O carteiro Com a carta De uma fã E a carta Era assim Galinho, galileu Sou eu Eu acordo com você Todo dia E eu não sabia Seu canto é tão bacana Mas me faz cair Da cama Sua voz é tão bonita Por que você tanto grita? Por favor, cante mais baixinho Pra eu acordar Devagarinho Clarinha do riachão Obrigada pela atenção De novo Lá no galinheiro Estava eu Certa manhã Quando vi Quando vi chegar O carteiro Com a carta De uma fã E a carta era assim Galinho, galileu Sou eu Eu acordo com você Todo dia E eu não sabia Seu canto é tão bacana Seu canto é tão bacana Mas me faz cair Pela atenção Tchau Tchau Tchau